Bom, como vocês podem ver, hoje eu vou acabar me fodendo solo, né? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu estou aqui para jogar mais um game aí no nosso mês especial de Halloween, tá? E o game da vez se chama Keep Them Below, ou seja, mantenha-os abaixo, tá ligado? É exatamente por isso que ela está aqui embaixo, entendeu? Porque Keep Them Below, ela tem que ficar ali embaixo enquanto eu me foda aqui em cima jogando, tá ligado? Mas enfim, galera, esse jogo também foi indicado pela minha namorada, tá bom? A diferença é que hoje eu vou me foder sozinho porque, né? Mas enfim, galera, espero que vocês gostem deste vídeo aqui. Este jogo também é deveras atual, tá? Ele lançou ontem aqui, exatamente ontem, tá? De 2015. E, dito isso, galera, vamos ver do que se trata este game aqui que passou tanto tempo despercebido por mim. E parece ser bacana, né? Vamos descobrir agora para ver do que se trata a parada. Ui, é feito pelo Unity também, cara. Jogos feitos pelo Unity nessa época significam coisa boa, velho. Bom, vamos lá então. Keep Them Below, galera. Bom, temos algumas opções aqui, né? Ah, até que o menu é bem bonitinho, velho. O cara fez questão de colocar uma fonte super bonita, tá ligado? Para você morrer do coração, pelo menos com uma visão bonita na sua frente, né? Bom, temos aqui Music Volume, SFX Volume. Tá no volume ótimo aqui, para mim tá estouradão. Então tá o clima perfeito aqui, tá ligado? Deixa eu analisar esse menu, vai. O momento da análise aqui. Isso aqui parece ser uma espécie de interiorzão, tá ligado? Parece que eu tô no mundo do Coragem, que é um covarde. E aquela ali embaixo, parece ser o espírito da murta que geme. Mas enfim, vamos começar então. Eu nunca tive muita relação com os meus avós. Porra, que bom, né? Para dizer a verdade, eu nunca vi eles desde que eu era uma criança. Meus pais nunca falaram com eles. Nunca falaram deles, né? Meus avós faleceram. Por alguma razão, eles me deixaram a esta fazenda. Ih, a coragem é um covarde. Eu fui conhecer um solicitor... Solicitor? Não, a fazenda. Para dizer a final... Fazer a papelada, a putaria, para mijar na cara do maluco. Eu ficarei a noite na fazenda e esperarei por ele no gizinho. Nossa senhora. Cara, eu não sei se vocês já viram, mas tem um filme do Shyamalan. Que é um filme que, tipo, as crianças vão conhecer os avós, tá ligado? Acho que se chama A Visita. Um bagulho assim, tá ligado? Que as crianças vão conhecer os avós. E tem um puta plot twist fodido, tá ligado? No final é muito bizarro, velho. Quem ligou a música? Tá tocando uma musiquinha aqui. Ó! Anos 30, velho. Música dos anos 30. Música que os meus avós procuraram meus pais, velho. Cara, pera aí. Procuraram meus pais, eles não servem, é isso. Procuraram meus pais. Procuraram meus pais, é foda. Tá, pera lá. Nossa. A sensibilidade desse controle tá simplesmente absurda. E não dá pra modificar. Tipo, eu dou um toquinho e ele já vira. E o cara parece que ele tá na lua pulando. Mas, cara, é? Parece amnésia isso aqui, um pouco. Tá, eu tô com uma porra de uma lanterninha. Não sei que ano se passa isso aqui. Provavelmente o ano de 1902, pelo visto. Nossa senhora, velho. Pô, que da hora! Não, que massa! Que... não. Sério isso. Meus avós me deixam a fazenda e a porra de um quadro numa mulher enforcada no armário. Que coisa agradável, não é mesmo? Eu amei isso. Que pena, né? Que pena, né? Que galinha também. Tá, vou segurar o shift pra correr aqui. Maravilha. O control não abaixa. Pelo menos eu posso dar os pulinhos. Tá. Cara, essa música... Mano, essa sensibilidade de mouse tá uma bosta, velho. Eu já vi que eu vou crachar em tudo quanto é parede aqui nesta bosta. Pô, mas a música é boa. Nossa, mano. Isso aqui é muito casa de capiruto, velho. Vai dar muita merda esta bosta. Caralho, velho. Pera aí. Tá. Mais um quadrinho aqui. O cara ainda tem uma TV, mano. Ó o tubão, velho. Uma xigueira, velho. Essa TV aqui é... Nossa, é mais velho que os avós, velho. E cadê esse som aqui que eu não tô achando? Pera aí. Abra essa merda aqui. Ah, legal. Uma cozinha. Nossa, essa geladeira toda fudida, toda descascada, velho. Não dá nem pra pegar um pão com manteiga aqui à noite. Eita porra. Eu vi uma sombra passando aqui, mas acho que foi só eu, meu. Ah, pelo menos os gráficos disso aqui são bonitos, mas tipo... O cara meio que não respira, tá ligado? Eu tô jogando com um manequim aqui, velho. Tá, isso aqui é como se fosse um escritório, uma biblioteca, né? Desliga essa merda, pelo amor de Deus. Ai, toma no seu cu, velho. Ok. Belo quadro. Lindo, diga-se de passagem. Nossa, eu vi um negócio de celular. Achei que era no jogo aqui, mas é aqui atrás, velho. É, até porque seria meio bizarro ter um celular aqui piscando, né? Senão eu ia... Ai, caralho! Parece que veio de perto do celeiro. Ai, não, velho. Mano, não dá pra voltar a dormir, velho? Desliga a música e dorme, mano. Na moral, velho. Os caras insistem em fazer bosta nesses jogos, nesses filmes, mano. Por isso que se fode tudo, velho. Tá, celeiro. Cadê o celeiro? Nossa, as abóbolas gigantes, velho. É Halloween mesmo, mano. O quê? É uma mó abóboda grotesca aqui, velho. Porra. Dá pra cortar e fazer uns olhinhos, uma boquinha e gg, velho. Halloween tá feito, mano. A mansão... A mansão não, né? A fazenda assombrada você já tem. Olha o espantalho. Nossa, bonito demais, velho. Que momento que esse filho da puta vai voar atrás de mim, que nem um arrombado. Tá, aqui é a tela de título. O celeiro parece que é aqui, talvez. Não sei, velho. Esse bagulho ilumina que nem o meu pinto, velho. Pera aí. Calma lá, velho. Nada. Tô dando um rolê aqui. Pelo menos eu tenho o pulo de quem vai pra lua e volta, tá ligado? Tenho o pulo antigravitacional, velho. Eu pulo, ele volta 47 frames depois, velho. GG. Beleza. Tranquilo. Eu vou seguir o fluxo aqui. Foda-se. Nossa, what? Ah, tá, pô. Isso aqui é intencional? Isso aqui é do jogo? Isso aqui é ilusão de ótica, essa porra? Que merda é essa, velho? Que bosta é essa? As folhinhas aparecendo e sumindo, velho. Mano, eu acho que esse cara cheirou muito chá de giz, velho. Chá de giz com pólvora. Ah! Tá, pera. A árvore também tá bugando ali. Seria isso um erro de textura? Acho que não. Acho que não. Mano, pra que os caras espalham tanto espantalho aqui, velho? Eu sei pra que serve um espantalho, tá? Mas porra, velho. Já vi uns... Eu posso estar ficando louco. Mas os malucos tem... Olá, você está bem? Olha, fique calma. Eu vou procurar uma maneira de abrir o celeiro. Ai, caralho. Vou tirar você daqui, eu volto. Tá. Tá falando que a tranca tá enferrujada, eu preciso quebrar. Mano, mete a bicuda, velho. Seja homem, velho. Mete a porrada da cabeçada, velho. Qualquer merda, mano. O bagulho tá enferrujado é fácil quebrar, velho. Mas que bagulho cabaço, velho. Já não gostei desse cara, velho. O protagonista é burro. Não volta pra dormir. Pega o celeiro assombrado dos avan... Mano, olha a limitação do cenário, velho. Deixei que ia ficar livre aqui em lugar nenhum, velho. Deixei que ia poder dar um oi pra Muriel, pro Eustácio lá. Pra puta que pariu, pra aquela gata que usa máscara lá. Pra aquela barata gigante do hotel. Não dá pra fazer nada, velho. Tô limitado a esta porra aqui. Será que tem algum tipo de pé de cabra? Será que eu posso pegar um pau aqui pra bater no bagulho? Não faço ideia. Tá, aqui em cima acho que eu não vim ainda. Não, eu vim sim. Mas eu não... É, eu não tentei abrir. Aí definitivamente não dá pra abrir. Será que alguma coisa é dentro da casa? De novo? Cara, foda-se, mano. Deixa a mina lá no celeiro. Acordar amanhã tá nova. Foda-se. Nossa, eu já ia falar que essa porta... Peraí, isso aqui eu... Atendi. Eu buguei na parede. Caramba, o maluco sobe escada de maneira majestosa. Cadê meu... Cadê meu vibrador rosa de 4cm aqui pra eu bater no bagulho? Nossa. O maluco também nem pra arrumar a cama, velho. Burro demais, mano. Ok, aqui obviamente não temos nada a fazer, então... Nossa, eu tô flutuando no bagulho. Ai, caralho. Pera. Pera, pera. Por que que tá esse som aqui do caralho? Por que que tá esse som bizarro, velho? Eu não gosto disso. E vamos... Esses arbustos sumindo e aparecendo, velho. Pelo menos o marzinho é bonito. Eu não posso mergulhar nele permanentemente, né? Mas enfim. Tá, deve ser alguma coisa aqui desse lado. Eu tô... Eu tô cabaçando demais, velho. Pra não falar outra coisa, né? Vamos ver o que que tem aqui. Tá, filha da puta. Vamos ver. Caralho, mano. Vai pra algum lugar, velho. Sai dessas limitações... Pelo amor de Deus, cara. Não dá pra pegar o pau. Não dá pra pegar nada, velho. Ah, não para de chorar, vai. Sério, seja homem. Seja alguma coisa pra quebrar. Onde que eu vou achar algo pra quebrar, velho? Aonde? Fudeu. Fudeu com F em minúsculo. Nada aqui, nada lá. Tá, deve ter aberto alguma outra porta. Eu não tô ficando louco. Caralho, mano. Essa porra tá toda bugada, velho. Cenário continua... Não sei se ele tava caído antes. Acho que ele tava. Ah, tá, tá. Eu acho que eu achei algum... Ah, mano. Pega esse bagulho, velho. Na moral, mano. Pô, eu achei a porra de um... De um tridente, velho. Tá, eu passei aqui. Eu não tinha conseguido passar antes, mas agora eu passei. O que é esse barulho do cascão? Ah, tá. Nossa, era só descer atrás do bagulho. Que maluco burro. Ele deu de frente com o tridente e não pegou o tridente pra quebrar o bagulho, velho. Ele é muito burro. Aff. Nossa, se fosse eu nessa situação, eu faria melhor, velho. Eu deixaria a mina lá, dormindo lá e já era, mano. Tá escuro. Dorme rapidinho. Se chorar muito, bota o fundo de ouvido e acabou, velho. Acorda amanhã de manhã e vê lá se tá tudo bem, velho. Tá, peguei uma pá. Pode pá, mano. Pode pá, velho. Peguei a pá. Pode pá. Vambora. Bora abrir o celeiro. Pode! Cara, esse barulho me assustou. Pera aí. O barulho de chuva do cacete, velho. Calma. Vamos voltar agora pela ponte. Tá, por enquanto, só as texturas bugadas, mano. Só as texturas todas fodidas. E eu pulo antigravitacional, velho. E eu acho que a gente trabalha pra NASA. Você sabe quando você trabalha pra NASA, você desenvolve habilidades ninjas extraterrestriais aí que você consegue pular em antigravitacional, tá ligado? Cala a boca! Ué! Hã? Caralho. Ah, não, pera. Eu tenho que cavar alguma coisa com essa pá. Mas o que que eu vou cavar com a... O cara tem uma pá? Ah, não, mano. Ah, não, cara. Mano, quando o cara começa a ficar burro, eu já fico torcendo pro monstro comer o cu dele, velho. Na moral, mano. O cara começa a fazer burriço, eu já fico puto, velho. Ai, eu preciso de alguma coisa pra abrir o... Ai, mas tá enferrujado. Aí pega a pá e não abre. Caralho, velho. Tá, dá pra vir pra cá? Ah, não. Acho que eu buguei no cenário. É, eu buguei no cenário. Ô, mano, que maluco burro, velho. Pelo menos o céu é bonito. O céu... Onde eu tô indo aqui? Cara, eu tô indo embora da fazenda, velho. Eu tô indo... O Hats? Tá bom, partiu. Foda-se. Valeu. Valeu, falou pra você, filha. Oxe. Caguei, mano. Deixa eu salvar isso aqui, porque vai que eu faço merda, né? Save game. New save. Vai que eu faço bosta. E eu não consigo voltar, tá ligado? É melhor prevenir, velho. Porque eu sinto que eu buguei. Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo, mano. Obrigado. Vocês não tão ouvindo, mas ela me deu parabéns agora. Caralho. Será que dá pra subir nas montanhas aqui, mano? As montanhas feitas no Unity? Eu sou um lobisomem. Quero chegar na lua. Foda-se. Vou subir. Ó! 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 A Lanzoca fez isso? Fez porra nenhuma, velho. Fez merda nenhuma. Eu duvido que ele invadiu as montanhas aqui, velho. Pra dar um rolê aí em volta da fazenda, mano. Final alternativo do jogo. Foda-se o celeiro, mano. Pega a pá e vai embora com a pá, tá ligado? Depois você sai voando igual a bruxa, palu. Só que não tem vazora, você vai de pá. Vai de pá, mano. Tá, não tem nada aqui. Eu tô só andando... Eu acho que eu fiz bosta, na real, velho. Eu acho não. Eu já tenho plena certeza de que eu fiz bosta. Mas eu tô... Tô continuando a subir. Algum limite isso aqui vai ter que ter, tá ligado? Ou não, né? Porque quem tem limite é município, né? Então talvez o jogo não tenha limite. Será que eu consigo subir aqui, velho? Eu tô... Eu tô zoando no jogo inteiro. Eu não tô fazendo... Porra nenhuma, velho. Que se foda, velho. Que se foda, mano. Ah, mano, eu tô... Nossa, cara, esse cenário é grande, velho. Aí, ó, chupa. Chupa vocês. Chupa vocês duvidarem. Afinal, alternativo do bagulho. Nossa! Cara, agora que eu vi. Isso tudo aqui é de uma fonte... É de uma letra que não existe na fonte, velho. É tudo... Aff, Maria, velho. Aff, Maria. Jogo de qualidade. Eu gostei. Só quero ver os sustos. Ah, dá pra mergulhar na água, velho. Dá pra dar um mergulho aqui, ó. Foda-se, mano, ó. Mergulhastes, velho. Chorastes? Eu não. Eu mergulhastes, ó. Eu sou Bob Esponja, velho. Pera, não. Você tem que subir aqui, seu filho da puta. Não é possível que eu buguei pra fora. Volta pro cenário, desgraça, alada. Volta pro cenário, velho. Volta! Volta! É sério isso? Sobe, filha da puta. Mano, detalhe que o maluco consegue fazer tudo isso. Segurando uma lamparina de 1810. Tá ligado? GG, mano. Tá, agora eu acho que eu consegui voltar. Eu só tenho que lembrar onde que eu buguei nessa merda desse cenário, porque eu já devo ter perdido uns 90 minutos, velho. A mina já deve ter tido asfixia aguda, já. Oita, porra. Tá, voltei, voltei. Voltei. Travessei tudo e voltei. Beleza. Eu vou até salvar aqui, porque senão eu vou fazer bosta de novo. Foda-se. Tá, onde que eu tenho que cavar, velho? Onde que eu tenho que cavar com o bagulho? Ué? Ele não voltou, não? Ai, cara. Achei que ele tinha voltado pro mapa. Ele não voltou porra nenhuma, não, velho. Cara, eu buguei... Tá, acho que agora eu... Mano, que jogo quebrado! E agora eu voltei? Não sei. Eu tô no espantalho aqui. Cara, eu não consigo voltar pro mapa. Acho que eu vou ter que iniciar isso aqui na moral, velho. Na moral mesmo, mano. Atravessa alguma coisa, pelo amor de Deus. Vai, vai. Você consegue, eu confio. Isso, garoto. O maluco atravessa a parede, velho. O maluco é um X-Men, velho. O maluco é a... Como é que se chama? A místico lá, o... Qual que é o nome da mina que atravessa a parede lá? É Jean Grey. Jean Grey. Sasha Grey. Tá, beleza. Me fala que eu voltei, pelo amor... Ah, tá. Agora eu voltei. Agora eu voltei. Agora é verídico. Agora é safe, galera. Agora vai dar bom. Mas aonde que eu tenho que ir nessa merda aqui, velho? Tem que cavar aqui? Onde que eu cava nessa bosta, mano? Ih, caralho. Eu tô preso. Será que é aqui? Talvez? Não sei. Eu tenho que... Alguma coisa eu tenho que fazer com essa pá, velho. Não vou cavar nada, enfia no cu e tá tudo certo, mano. Eu não consigo entrar ainda, velho. Eu não consigo fazer nada com essa bosta, velho. Enfia no rabo e voa. Que raiva, mano. Será que aqui... Não, aqui atrás eu já vim, velho. Cara, eu tô muito perdido, velho. Ô, jogo, dá uma dica aí. Dá um detonado, qualquer merda, velho. Dá uma porra do... Sei lá, velho. Me dá um conselho, qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Não me deixa no escuro aqui, velho. O que que tem aqui atrás? Ai, caralho. O bagulho apareceu do nada aqui, velho. Deixa eu voltar pra cá. Eu devo ter esquecido alguma coisa aqui. Não é possível que eu seja tão idiota assim, velho. Não é possível, brother. Não tem o que fazer aqui, velho. Eu peguei a pá. Tem corda aqui. Não tem mais nada, velho. Não dá pra cavar a parede. Não dá pra fazer nada. Eu vou chorar. Caralho, que saudade de jogar. Joga assim, velho. Bom demais. Tá, pra cá dá pra dar a volta, né? Eu dei a volta aqui. Vamos desmagar tudo. Cara, eu ainda tô com a impressão... Por que que esse idiota não pega esta merda, velho? Eu tô puto com isso. Eu achei que tinha que cavar pra pegar, mas ele definitivamente não pega. Tá, vamos voltar pro celeiro lá, velho. Tem que ser alguma coisa lá, tipo... É a teoria do ir de volta, né? Você vai, chega no obstáculo, aí você volta, aí você vai, aí você volta, aí você vai. Cara, aqui eu acho que eu vou ter que entrar depois. Se não entrar depois, mano, aí... Sei lá, velho. Família sacana. Ah, o maluco ficar preso na ponte agora vai se foder, né, mano? Ok, voltei pra cá. Ah, tá, tá. Deve ser isso aqui, né? Tem um monte de feno aqui. E mais porra nenhuma. É, definitivamente não é. Merda. Eu tô saindo apertando em tudo o bagulho. Tipo, ele não vai, ele não quer, velho. Ele não quer, mano. Não quer, simplesmente não quer, tá ligado? Eu sei que eu tenho que cavar alguma coisa. Eu acho que eu vou cavar meus avós, velho. Gigi, cara. Eu acho que é uma ótima solução, maluco. Nossa, eu tenho que quebrar um cadeado enferrujado. Acho que eu vou pegar uma pá. Eu vou desenterrar meus avós e vou perguntar onde tá a chave. De 40 anos, filha da puta. Que raiva, mano. Maluco burro, velho. Eu não consigo. Eu não consigo fazer nada. Não tem nada aqui. Não tem nada. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Que pariu, velho. É, eu real, eu tô sem ideia. Eu vou fazer uma última tentativa. Mas se der merda... Aí deu merda. Se não der certo, eu vou consultar o grandissíssimo rei YouTube. Pra ver como que passa disso aqui. Depois eu prossigo, velho. Porque... Isso aqui me deixou puto já. Me deixou quebrado, velho. O maluco é muito burro. Ou eu sou muito burro. Eu posso ser muito burro. Eu aceito o fato. Eu só quero passar, velho. Peraí, será que... Será que não é aqui, talvez? Será que não é alguma coisa aqui que eu não vi? Não? Não, só tem... Caralho, atravessando... Tá atravessando tudo, velho. É muito X-Men, velho. Aqui atrás realmente não é nada, né? Engraçado. Parece que a música... Parece que a música fica mais bizarra... Quando eu chegar aqui... Me dá um pouco de arrepio no cu. Só um pouquinho. Quase nada. De leve. Nada aqui, nada lá. Ué? Não tinha uma porta aqui? Tá. Se foda. Cadê meus após, então? Muito bem. De acordo com o rei YouTube... Basicamente tem um caminho que eu não consegui ver. Porque as paradas são tão iguais aqui... Que eu honestamente não identifiquei, tá ligado? Pois bem. Aqui tá a porra da casa... Ali tá o caminho pra achar a pala... Pra você enfiar no cu de quem tá lendo... E você vem pra cá. Eu não vim pra cá. Eu não vim pra cá só porque... Porque eu não vi. Eu não vi que tinha que vim pra cá. Pra mim até é uma porra de um espantalho e aparelho invisível. Que foda-se, tá ligado? Mas aparentemente você pode vir pra cá, velho. Tá. A partir disso eu não vi mais nada. Eu só vou... Caralho, onde que eu tô indo aqui, mano? Ai, cacete. Que porra de barulho esse. Peraí, deixa eu salvar, senão vai dar merda. Tô sentindo que vai dar merda isso aqui, mano. Tô sentindo que vai dar bosta. Tem uma casa aqui? Tem uma outra casa aqui. Ih, caralho. Deixa eu ver se essa casa... Tá ok. Aparentemente tem outra casa aqui. Puta que me pariu, velho. Tá. O que que é isso? Tá. Só pode ser pra cá, velho. Ah, tá. Tem... Bug na escada mesmo, foda-se. Ah, tá trancada. Legal. Da hora. Legal. Eita porra. Caralho. Caralho. Meu irmão pelado tá dentro da casa, velho. Puta. É sério? É sério que eu vou querer abrir isso aqui mesmo? É como que eu abro essa porra aqui? Eu vou seguir as paredes que... Eu vou seguir as paredes aqui, mano. Deve ter... Deve ter alguma coisa aqui que eu não vi, tá ligado? Talvez pra cá. Bom, pelo menos as paredes invisíveis me guiam bem. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não. Sério? Sério? Eu não acredito que ele realmente fez isso. Amor, lembra que eu falei zoando que ele ia desenterrar o corpo dos avós? Ele fez isso. Porra! Você só tinha um trabalho, velho. Era só bater a pá no bagulho. Você vai desenterrar seus avós, mano. Você é doente. Você tem demência, velho. Você é um idiota. Você é um bosta. Nossa, velho. Ele é pegando uma chave. Quem que é enterrado com uma chave em cima, velho? É beleza. O que eu mais gosto desses jogos aqui são essa lógica, que não existe. Tá, beleza. Eu vou abrir essa porta. Vai dar uma merda, que eu já vi os malucos tudo pelado aqui, velho. Ai! Sinto muito. Ai, caralho. Cadê? Cadê? Sinto muito, sinto muito, sinto muito. É, você deveria sentir muito mesmo. Eu vou salvar. Eu vou salvar, porque eu sei que eu vou morrer aqui. Olhos vermelhos em todo lugar. Olhos vermelhos em todo lugar. Tudo que eles sabem é a fome. Ai, que fome que fome, eu, é que... Eles fecharam a porta na minha cara, velho. Tá, agora o jogo ficou bom. Agora o jogo ficou bom. Eu vou subir a escada aqui, vou dar um rolê. Porque... O que que tem aqui? Ai, meu Deus. Caralho, tem uma porra num machado aqui. Eles não me levariam. Eles pegaram minha criança. Mas eles não me levaram. Eles querem mais. Traga mais para mantê-los debaixo nas trevas. Caralho, eu achei que a ideia do Kip tem below era para manter os seus avós debaixo da terra. É um malgulho que você tem que fazer quando eles morrem. Caralho, vai dar merda. Vai dar merda. Eu acho que eu vou ter que correr, velho. Eu vou correr. Eu vou ali! Calma, calma. Eu vi a lanterna. Tá tudo bem. Tá tudo safe. Tá safe. Eu já peguei... Caralho. Láza dessa merda. Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu salvar o jogo aqui. E foda-se. Aqui é save low stage, filho. Aqui é save a cada um minuto. E olha lá. Se reclamar, vai ser save a cada 10 segundos. Vou salvar de novo. Vamos lá. Tá, agora... Eu imagino que eu possa tirar a filha da puta da porra do celeiro do Coragem, né? Isso que dá, velho. Ficar fazendo amor de madrugada no celeiro, velho. Dá merda, velho. Dá merda. Se trancou lá dentro, velho. Pô, sensacional, velho. Só não é pior que os idiotas que trancam o carro com a chave dentro. Tá, beleza. Vamos quebrar essa bosta, então, vai. Quebra essa merda. Aproveita e quebra a mina também. Ô, mina! Cadê tu? Ah, tem um... Ah, tem um jogador... Caralho. Nossa, eu abri o iniciar aqui no bacão. Eu abri o iniciar aqui de tanto susto, velho. Eu quase desliguei o jogo. Caralho. Mano, deveria ter deixado trancado, velho. Por isso que eu falo, mano. Ó, ficou com o mal do Mario aqui. Tamo na fase do... Debaixo das trevas do Mario. Bota a música aí, ó. Tururururururum. Turururururum. Tururururum. Ih, cara. É por isso que a gente tá... Tá aqui embaixo? Porque é keep and below. Então, na verdade, o keep below é a gente que tem que equipar, mano. Below? Poxa, é uma porta. Eu posso sair daqui. Droga. A porra da maçaneta... Ih, cara. Não tem maçaneta, então eu não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então eu não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então eu não posso abrir a porta. Não tem porta, então eu não posso abrir a maçaneta. Não tem maçaporta, então eu não posso abrir a porta neta. Ih, caralho. Ó. Ah, tem um cadáver. Tem a maçaneta aqui. Porra, GG, valeu, cadáver. Valeu, obrigado, presunto. Depois eu volto aí pra trazer um pão aí pra nós, mano, GG. Tá, só... Só seguir aqui, velho. Ui! Barulhão da porra. Ih, entrei no cofre aqui da Segunda Guerra Mundial. Peraí que eu vou salvar essa merda de novo. Ah, mano, os caras pelados vieram. Eles ficaram putos, mano. Eles ficaram putos que eu vi eles se trocando, velho. Nossa. Ai, caralho. Acabou. 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 Foi bem curtinho. Mas vamos mandar real, velho. Jogo quebrado, bugado, mal iluminado, controle escrodo, sensibilidade lixo. Mas eu gostei pra caralho, velho. Você gosta de me ver me fudendo? Puta, jogo foda, velho. Adorei. Eu nem me estressei com o jogo. Protagonista super inteligente. Só tinha um trabalho. Mas é de uma mina. Peraí. É uma mina? É uma mina. Ah, é? Ué, mas... Cara, é uma mina? Eu acho que é. Como eu lembro, era uma mina. É, eu salvei uma mina. Tipo, a mina, ela chegou no celeiro. Sim, sim. Pediu pra eu salvar. Eu só tinha um trabalho. Voltar a dormir. A pessoa consegue sobreviver? Cinco dias sem comida. E duas horas? Duas horas? É dois dias? Um dia? Três dias sem água, mano. Fica de boa, velho. Dorme lá. Ouve seu... Seu... Zeca Camargo e Luciano lá. E foda-se. Dorme, tá ligado? Apesar dos bugs, das bizarrice. Eu gostei do jogo. Achei interessante. Mas é bem curtinho, né? Se eu tivesse feito tudo certo... Eu acho que eu teria feito speedruns. Esse jogo teria zerado ele em dois minutos. Na real. Porque ele é bem curtinho. Mas eu fiz merda. Esquipei do cenário. Eu ainda vou continuar sendo um youtuber melhor que o Alonzoca. Enfim. Esse foi, galera. Keep them low, tá? Mantenha eles abaixo, tá? O que vocês acharam do game? O que vocês esperam para os próximos jogos? Essa pessoa aprontou muita coisa aí, viu? Vai vir bastante susto pela frente, tá? Se preparem. Ou não? Essa cara de psicopata. Enfim, galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo. Se vocês gostaram. Aproveita para se inscrever no canal. Que a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa da vida. Tá ligado? E dito isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez por esse vídeo. Então, é isso aí, rapaziada. Falou. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho